Oi filho, eu abro a porta, só quero falar com você um negocinho aí. Eu também, eu também. Não faz isso. Batista, não tranca, não tranca. Abra a porta. Filho! Para, para vocês dois, para! Você lembra alguma coisa de ontem? Hoje a gente tem um companheiro novo aqui, estou muito feliz. Seja muito bem-vindo, Batista. Eu não entendi direito o que é que é para falar. Minha mulher falou que eu bebo e fico um pouco bruto com meu filho. Agora come a porra da batata! Não, Batista, que isso é porque... Pegue para colocar aqui de novo! Não dá não, meu irmão, tem que sair de casa. Não dá mais para morar com esse maluco, não. Arranha essa parada que você está fazendo aí, Mac. Essa parada é casca, hein? Não é para qualquer um, não. Caralho, mas é muita doideira isso aqui para mim, velho. Você tem hora para aula hoje? Tu veio aqui para quê? Tu não veio aqui para ganheiros? Parei que você está ficando cada dia mais forte. Você devia era achar bonito. Se gostasse de músculo, eu tinha casado com o Pedro. O que é que você acha da sua filha namorar um tatu? O rapaz é ótimo. Você é mulher que eu quero casar. Família! Você sabe que eu tenho namorado? Você ainda está casado. Faça um dia inteiro aqui sozinha, sem ninguém, cuidando da sua irmã. Você e seu pai parecem dois animais. Você tem que batalhar pelo seu futuro, minha filha, porque a sua aqui não vai estar em nada. Sempre assim, eu não aguento mais, mãe. Se eu ficar em casa mais um dia, você acha que eu mato meu pai. Agora, você tem que ser ganho desse time, viu? Você trouxe a grande? Agora o tio vai só passar agora só uma escovinha no seu dente. Não é o meu limite, Maria. Você sabe que essas coisas acontecem para fortalecer a família? Não foi dinheiro. Já vou achar agora.